Fala galera, beleza? Tudo de hoje é mais gostoso aqui Geralmente pessoal, se inscreve no canal, ativa o sinozinho aí Deixa o like e me segue no Instagram Esse é meu Instagram, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que significa grau Muitas pessoas veem isso aqui na faixa de jiu-jitsu Essas espaladrapas, né? As tirinhas de espaladrapas E às vezes ainda não sabem o que é que significa Então nesse vídeo de hoje eu vou dizer a vocês o que é que significa, beleza? Então vamos conferir na sequência Bora lá pessoal Então, o que é que significa grau? Bora lá pessoal Na faixa de jiu-jitsu tem uma tarja preta, certo? Que até a faixa é marrom, isso vale Que nessa tarja preta, se você não sabe o que é essa tarja preta Eu fiz um vídeo, ó, tá nesse card aqui em cima Confere lá Essa tarja preta, ela é composta de 4, pode botar até 4 graus, beleza? E nada mais é do que esses espaladrapas Essas filhinhas de espaladrapas que seu professor, mestre, institutor, bota Por que pessoal? Isso significa, lógico, é sua evolução, entendeu? A cada grau que você vai pegar, se você tá na faixa branca Pegou um grau, segundo grau, terceiro grau Você vai se aproximando mais da sua faixa azul Mas uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem é que tipo Vamos supor, eu tenho dois graus na faixa branca Eu posso, tipo, se eu já tô hábito Se o mestre vê que eu tenho uma constância Tô evoluindo bem Com esses dois graus eu posso E já pegar azul Não é obrigado se você pegar os 4 graus Pra lá e pegar azul É mais uma regra, entendeu? Mas não é errado se você também Tipo, tem dois graus, igual eu falei Tem dois graus na faixa branca E dali você já pega azul direto Isso acontece, entendeu? Faz sua evolução Eu já vi muitas pessoas com grau na faixa branca Tá num jujitsu muito bom E merecer azul e pegar azul Não precisa pegar os 4 graus Esses 4 graus também servem até tipo como um parâmetro Pra você manter aquele tempo na faixa Vamos supor, um anime na faixa branca Durante esse um anime você vai pegando os seus graus Mas se você, igual eu falei, se você tá com um jujitsu muito bom Até evoluindo rápido Então, você pode pegar o seu grau com um grau Você pode pegar a sua faixa azul com um grau, dois graus, três graus Certo? Não é obrigatório ter os 4 graus pra pegar a faixa seguinte Beleza? E também isso serve pra quê, pessoal? Esse grau, igual eu falei antes Ele é pra mim de sua evolução Basicamente isso Ele é um anime de sua evolução Essas vezes esses paradragos em branco Quando mais você evoluindo E também pra ter um parâmetro na aula, entendeu? O mestre e o professor ter uma noção da turma, né? Quem tá evoluindo Quem já tá perto da azul Quem tá longe, entendeu? Quem tem uma média Não deixa as coisas em aberto É basicamente isso Esses graus servem pra isso Pra o professor ter um controle Melhor dizendo, né? O controle da turma E muitas vezes você não precisa ter os 4 graus pra pegar a faixa seguinte Você pode, vamos supor, no meu caso Eu tenho 3 graus na faixa roxa Eu não preciso pegar os 4 graus pra pegar a marrom Tipo, eu tô com esses 3 graus Meu mestre vê que eu tô bem Tô treinando direito Tô evoluindo Sou uma boa pessoa Fala o tatão também Que influencia muito Um bom cidadão Uma boa pessoa E eu posso me dar a faixa marrom Mas é só uma regra que eles postam Esses 4 graus Até a marrom Quando chegar na preta Aí já são 6 graus, beleza? Mas já é outro vídeo Até fiz um vídeo, ó Você quer ver, tá nesse card aqui em cima, beleza? Até basicamente isso, pessoal O grau é pra medir sua evolução Pra o mestre ter um controle da turma Também E nada mais é do que isso, entendeu? E uma dica que eu dou pra vocês Uma dica extra Não se preocupa muito com o grau Com graduação e essas coisas Lógico, todo mundo gosta de estar evoluindo Mas, igual eu falei Concentre sua evolução Grau é consequência Se você tá treinando direito Tá compartilhando com frequência Tá fazendo tudo certinho Vai vir inevitavelmente Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo aí Lembrando, pessoal Se inscreve no canal aí Ative o sininho também Deixa o like E compartilha esse vídeo com um amigo Certo, galera? Então, tamo junto Valeu Os